Fala Miguel, só na paz? Ô Gabriel, graças a Deus, tudo bem e você? Como você tá? Só na paz Beleza, mó correria né cara, porque o povo da terra aumentou bastante Ah, e tem dobrado o nosso serviço né Ah, e o Senhor mandou a gente aqui pra cuidar desse pessoal aí né Pra ajudarem eles a irem pro céu E também a cuidar dos cristãos que obedecem a ele É, povo meio doido né É Povo meio doido Ô Miguel, o que aconteceu com esse anjo aí? Tá com o olho roxo, parece que apanhou Não, esse anjo aí cara, coitado Ele passou a noite inteira brigando com o Jacó A noite inteira? A noite inteira na porrada com o Jacó Ele foi obrigado a dar uma paulistinha em Jacó Pra poder sair fora E Jacó tá manco até agora cara Misericórdia Coitado Ô amada, que não Que não, continua Misericórdia Esse daí tem coragem hein Brigar com o Jacó Saiu uma porrada com o Jacó Doido Ô Miguel Ô Miguel E esse anjo aí? Ele é meio doido né Tá Tá cheirando a churrasco Tá mesmo Ah, esse aí Esse aí ele veio lá da fornalha De Sadraque, Mesaque e Bidenego Tá até com a costela queimada né Tava fervendo lá caralho Cheirinho de churrasco Esse é corajoso também Dá até fome agora né Ô Eita Eita glória Esse daí é pentecostal né Esse é do fogo Ô Misericórdia Ô E esse aí é meio esquisito Hein Quem De onde ele vem? Esse daí Ele acabou De sair da cova Dos leões Ô Misericórdia Ô Misericórdia É Os leões estavam achando Que Daniel Era o prato do dia Aí ele foi lá Fechou a boca dos leões Deu bife pros bichinhos lá E Tá sossegado Misericórdia Sossegado Os caras são todos batalhadores Ô Ô Ô Miguel E esse aí O maior cara de sério Parece que é um guarda de cadeia Parece mesmo Olha a cara dele Esse aí Sabe o Pedrão Pedrão? Pedrão Ah, meu parceiro Pedrão O Pedrão tava preso Tinha 16 guarda lá 16 guarda Ele foi lá e hipnotizou os guarda Ele mostrou o WhatsApp pros guarda Ficou tudo nos WhatsApp Tudo no WhatsApp Pedro passou subiando Como se nada tivesse acontecido Nossa Empinotizou Falando Você hipnotizou no WhatsApp Esse WhatsApp é poderoso Rapaz Poderoso É ligeiro aí Tá vendo Agora não sai mais do WhatsApp também Misericórdia Esse daí é viciado Meu Deus do céu Ô Miguel E esse aí Todo quebrado Parece que apanhou também Foi atropelado Não sei Tá todo arrebentado Cara, esse aí tá Tadinho Olha que dó Olha, um maltrapilho, né Sabe o Paulão? Paulão? Paulão Ah, meu parceiro também Rapaz Esse foi usado Rodou o mundo inteiro As viagens missionárias de Paulo Apanhou, tomou uma surra Esse foi usado Esse foi bem usado, viu? Esse é muito ousado E usado, né? Ai, coitado, rapaz Esse precisa descansar mesmo Tadinho Ô, coitado Misericórdia Todo quebrado Mas glória a Deus Paulo Paulo usou Deu certo Ah, e por falar em viagens missionárias Você ficou sabendo da viagem Que o pastor Narciso E o irmão Alexandre fizeram? Fiquei Fiquei Eles foram de moto, né? Da hora Mas e o anjo deles? É verdade Eu tô vendo eles ali Eles estão sem anjo E eu que sei Onde tá o anjo deles? Vamos a gente, então? Ah, então vamos Adoro moto Bora? Moto Fechou Fiquei